No próximo capítulo da novela Jezabel. Elias e Acabe se encaram. Elias diz a Acabe, que ele não confiou no Senhor, e se uniu a Baal. Acabe diz que fez isso, para salvar Israel das mãos dos assírios. Elias desafia Acabe e pede, para reunir o povo de Israel no Monte Carmelo, e também 450 sacerdotes de Baal e mais 400 do poste ídolo de Azerah. Acabe questiona se é para morrerem em martírio. Elias o desafia, das as costas para Acabe e parte. Acabe observa confuso. Jezabel e Tadeu visitam a casa de Nabote. Aná fica furiosa com a presença da rainha. Já ali diz a Aissa, que Dido é amante do rei. Barzilai vai ao encontro de Keila, que fica emocionada ao vê-lo. Barzilai diz que ela, e Baruch precisam entrar na cidade. Barzilai os leva para a entrada dos portões, e ele diz que eles precisam entrar sozinhos, e que ele segue logo atrás. Nicaías vai até a casa de Raquel e lhe pede perdão. Os dois num impulso se abraçam, emocionados. Aná com ciúme de Tadeu, diz que irá voltar para a casa dos pais. Keila está hospedada na casa de Barzilai. Ela aproveita e diz toda a verdade para Barzilai, que Baruch é filho de Anibal, e que por isso ele não vai denunciá-la para Jezabel. Barzilai fica chocado. Barzilai fica decepcionado com Keila ao saber, que Baruch é filho de Anibal. Barzilai diz a Levi, Keila e Baruch que Elias convocou a todos, para irem ao Monte Carmelo. Barzilai fica chocado. Barzilai fica chocado. Barulha está fechando. Barrilai está feito. Barrilai está fechando pra eu partir da flauta, e também rei a laza fanta lebih doido. Barrilai está fechando umeco que telama menos on Tchau.